Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a resolução de uma equação do primeiro grau. Essa equação está presente na página 92 deste livro aqui, Matemática, Compreensão e Prática, do Enio Silveira. Vamos fazer a equação presente na questão 1, item C. Temos aqui y menos 6 igual a 5y mais 8. Galera, antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Professor, eu já sei que em uma equação como essa daí, a letrinha representa um número desconhecido. Exatamente. Existe um número que, quando eu faço ele menos 6, o resultado tem que ser igualzinho a eu fazer 5 vezes ele mais 8. Que número é esse? Eu não sei. Então, vamos tentar resolver a equação. Nós resolvemos fazendo alterações de um lado e do outro da igualdade. Tem que ser a mesma alteração. Como assim, professor? Observe. Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho y menos 6. Eu vou colocar mais 6. Eu vou adicionar 6 unidades do lado esquerdo da igualdade. Então, do lado direito, professor, você também terá que adicionar 6 unidades para que permaneça igual. Exatamente. Eu adicionei 6 unidades de um lado e adicionei 6 unidades do outro. Por que você escolheu o 6, professor? Boa pergunta. Porque, dessa maneira, do lado esquerdo eu tenho menos 6 mais 6, cancela, dá zero. Então, sobrou só o quê? Y. E o restante, do outro lado? Alguns professores vão preferir ensinar para você assim no futuro. É como se o menos 6 saísse do lado esquerdo e fosse para o lado direito, mais 6. Evitando essa etapa aqui. Mas, como a gente está no sétimo ano, eu explico bem direitinho. Então, você tem que entender que esse menos 6 não é que ele criou pernas e pulou para cá, não. A gente adicionou 6 unidades de um lado e do outro. As 6 unidades que a gente adicionou desse lado cancelaram com essa daqui. E desse lado ainda restaram com as 6. Ok? Então, a gente trabalha dessa maneira. Vamos fazer mais algumas continhas aqui. Y igual a 5Y. Vamos lá. Mais 8 mais 6. Quanto que dá? Mais 8 mais 6 dá mais 14. É como se eu tivesse 8 reais e tivesse 6 reais. No total, eu tenho 14 reais. Ok? Vamos continuar. Eu vou trazer essa equação aqui para cima. Professor, no final, eu quero saber o valor do Y. É verdade. Olha o que eu vou fazer agora. Aqui, eu tenho 5Y. Eu quero tirar esse 5Y daqui. O que é que eu faço? Eu apago? Bom, se eu apagar, eu estou retirando 5Y, não é verdade? Se eu retirar 5Y de um lado, eu tenho que retirar 5Y do outro. Então, fica desse jeitinho aqui. Ah, professor, entendi. O senhor queria tirar esse 5Y. Então, o senhor tirou 5Y de um lado e tirou 5Y do outro. Exatamente. Fica ótimo. Porque, do lado direito da igualdade, 5Y menos 5Y cancela. Sobra só 14. E do lado esquerdo da igualdade? Vixe, professor, eu não sei não. Y menos 5Y. O que é isso, professor? Calma. Calma. É fácil. Quando a letra, que representa um valor desconhecido, está sozinha, é como se seu coeficiente, que está aqui do lado, fosse qual número? Ah, professor, eu lembro. É como se tivesse um 1. Exatamente. Então, temos aqui 1Y menos 5Y. Como é que eu faço isso? É muito fácil. Você repete a letrinha e faz a conta com os números. Quanto que dá 1 menos 5? Como você aprendeu números inteiros na segunda etapa, na primeira etapa, você sabe que 1 menos 5 dá menos 4. Ah, professor, ainda bem que eu aprendi, né? Exatamente. Se fosse 5 menos 1, dava 4. Mas aqui é 1 menos 5. Eu tenho 1 real, estou devendo 5, né? Eu pago uma parte da minha dívida e ainda fico devendo 4. 1 menos 5 dá menos 4. Beleza, professor, estamos quase terminando. Eu quero saber o valor do Y. Vamos lá. Vamos lá. Bom, alguns professores preferem trabalhar com valores positivos. Nessa situação aqui. Só que eu tenho menos 4 aí, professor. Como é que eu vou deixar esse valor positivo? A gente usa uma estratégia que é a seguinte. A gente multiplica de um lado e do outro, sabe por quanto? Por menos 1. Vou multiplicar de um lado e do outro por menos 1. Não é obrigatório fazer isso, não. Dá para trabalhar de outras maneiras também. Mas a maneira que normalmente o pessoal explica é assim. Multiplica de um lado e do outro por menos 1. Por que, professor? Observe. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, aqui vira só 4Y. Entendi, professor. Quando você multiplicou por menos 1, mudou só o sinal. Exatamente. Do outro lado, na multiplicação, sinais aqui são o quê? Diferentes. Esse 14 é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, fica menos 14. Professor, entendi. Mudou só o sinal de um lado e do outro. Exatamente. Continuando. Quando o número está do lado da letrinha, existe ali uma multiplicação. Aqui é a mesma coisa que tem 4 vezes Y. Para deixar só o Y, eu faço a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Mas eu tenho que dividir de um lado e do outro. Então, eu vou dividir por 4 de um lado e vou dividir por 4 do outro. 4Y dividido por 4 vai dar só 1Y. Então, do lado esquerdo, eu já cheguei onde eu queria. Agora, eu tenho só Y. É como se esse 4 cancelasse com esse 4 aqui. Sobrou só Y. Professor, e deu uma fração ali, né? Menos 14 quartos. Nós podemos simplificar essa fração? Claro que sim. Vamos simplificar dividindo por 2. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Eu posso fazer isso. Vai ficar menos quanto? 14 dividido por 2 dá 7 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu simplifiquei. Menos 14 quartos é uma fração equivalente a menos 7 meios. Representa a mesma quantidade. Professor, Y deu um número negativo, né? Um número racional negativo, exatamente. Y é igualzinho a menos 7 meios. Se você sabe mesmo lidar com frações, diga aí nos comentários qual é o número decimal que corresponde a esta fração. Qual é o número decimal que corresponde a fração menos 7 meios? Se você souber, comente aí. Mais do que isso, pegue o valor que você encontrar, o número decimal que você encontrar, substitua bem aqui, calcule esse valor. Substitua bem aqui, calcule esse valor. Veja se eles são ou não iguais. Se eles forem iguais, quer dizer que a gente resolveu direito. Se não forem, quer dizer que a gente cometeu algum erro. Repetindo, Y é igual a menos 7 meios. Isso aqui corresponde a um número decimal. Troque a letrinha Y pelo número decimal que você encontrou, aqui, e calcule o valor dessa expressão. Aqui, e calcule o valor dessa expressão. Tem que ser igual. Se não for, tem alguma coisa errada. Bom, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas, você vai aprender. Certo? Esse assunto é difícil quando a gente vê pela primeira vez. Essas letrinhas, né? A pessoa fica meio confusa. Isso é normal. Eu também fiquei assim na época. Tá? Se você acha que é difícil, mas acredita na sua capacidade de aprender. Se você acredita na sua capacidade de aprender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Eu gosto de saber que você acredita no seu potencial. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!